Você tem comentado o nosso vídeo lá, que fez um vídeo escutando a sua fita. Ah, bacana, achei muito interessante. Poxa, tá com mais de 3 milhões já de visualizações. Fita K7, né? E a gente trouxe pra você. Eu achei engraçado. Achei engraçado demais. Aqui, ó. Fita K7. Já fizemos notícia, cara. Já tá finalizando. Finalizou, cara. É mais de... Então, com mais de 3 milhões de visualizações só nesse vídeo. É um abraço. É um abraço. É um gol noventa e quatro. Noventa e quatro. Golzinho. Gol do zero, cara. Eu morri de idade, da história, cara. Que barato. Você pode dar um autógrafo pra nós? Foi essa fita aqui. Essa fita. Eu vou pôr só a assinatura, porque minha assinatura é muito grande. E não cabe outra coisa. Então, eu vou só assinar ela. Pode ser? Um outro. Certo. Beleza. Melhor do meu. Aqui. Olha uma capelinha aqui. É, uap, uap. Não. Eu quero sentir o sabor. Deus abençoe muito. A gente está muito assim, muito ativo pessoalmente. Mas é um prazer, viu? Deus abençoe. Sim, sim, sim. Não, sim. Então, vai no chaleiro. Que bom. Que bom. Uma grande saúde. Uma grande paz. Vai vir. Com certeza. Amém? Tá bom? Um prazer. Obrigado. Bom, bom show. Bom show pra vocês. Tá bom. Então, um braço. Bom, bom. E aí 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 E aí